Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Super Shop Entende Tudo. No vídeo de hoje veremos as ofertas do nosso parceiro Shop Time. Não se esqueça de acessar os produtos através do link que está na descrição do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Lio de panelas Milano com revestimento antiaderente 4 peças La Cuisine by Tramontinho. R$ 199,99 ou 12 vezes 16,66 sem juros. Lio de panelas antiaderente Happy Day 5 peças vermelha La Cuisine. R$ 189,99 ou 12 vezes 15,83 sem juros. Lio de panelas Happy Day amarelo 5 peças mais Kit Nox 11 peças La Cuisine. R$ 259,99 ou 12 vezes de R$ 21,66 sem juros. Conjunto de tecílios de silicone 3 peças vermelha La Cuisine. R$ 39,99 ou 4 vezes de R$ 9,99 sem juros. Liquidificador Power Blend vermelho Fun Kitchen R$ 129,99 ou 12 vezes de R$ 10,83 sem juros. Grill e sanduicheira Panini Press Fun Kitchen R$ 179,99 ou 12 vezes de R$ 14,99 sem juros. Omeleteira Preta Fun Kitchen R$ 149,99 ou 12 vezes de R$ 12,49 sem juros. Multiprocessador All-In One Citrus R$ 239,99 ou 12 vezes de R$ 19,99 sem juros. Jogo de ferramentas 129 peças com maleta Travel Max R$ 89,90 ou 9 vezes de R$ 9,98 sem juros. Parafusadeira Filco com maleta e 42 acessórios BVOLT com maleta e 42 acessórios BVOLT com R$ 94,90 e R$ 94,90 em uma vez do cartão. Parafusadeira e furadeira BVOLT e Mondial R$ 119,90 ou 12 vezes de R$ 9,99 sem juros. Mochila Executiva para notebook FUJR 3 compartimentos preto R$ 54,90 ou 5 vezes de R$ 10,98 sem juros. Computador Gamer completo com monitor LED Intel Core i5. R$ 2349,00 no boleto uma vez no cartão. Notebook Gamer Dell G3 geração Intel Core i7. R$ 7329,00 com 12 vezes de R$ 610,75 sem juros. Notebook Positivo Motion R$ 1.529,99 ou 12 vezes de R$ 127,49 sem juros. Tablet Multilaser Kid Patch Azul R$ 255,99 Uma vez no cartão. Tablet FUJR 531,20 ou 12 vezes de R$ 44,26 sem juros. Tablet Samsung Galaxy A 8 polegadas R$ 1.049,00 ou 12 vezes de R$ 87,41 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A20, dual chip Android, tela 6.5 polegadas, vermelho, 1234 e 05, em uma vez no cartão. Smartphone LG Smartphone LG K40S, dual chip Android 9, tela 6.1 polegadas, 835 e 12, no boleto. Smart TV LED, 32 polegadas, sempre. R$ 1.129,99 ou 12 vezes de R$ 94,16 sem juros. Smart TV LED, 43 sem juros. Conversor Digital Integrado R$ 1.699,00 ou 12 vezes de R$ 141,58 sem juros. Smart TV LED, 55, fio, borda infinita com aplicativos e áudio double, R$ 2.348,99 ou 12 vezes de R$ 195,74 sem juros. Não se esqueça de acessar os produtos através do link que está na descrição do vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações.